Oi, tudo bem com você? O vídeo de hoje é sobre os insultos de Jair Bolsonaro a Michele Bachelet, ex-presidenta chilena e hoje alta comissária da ONU pelos Direitos Humanos, todo dia Bolsonaro distribuindo insultos. Episódio de hoje, Michele Bachelet. Você imagina que o presidente da República disse em uma entrevista, replicada por mais de 2 mil sites no mundo inteiro, que parece que quem não tem o que fazer vai para a cadeira dos Direitos Humanos. Sem nenhuma cerimônia para revelar que ele não entende nada de Direitos Humanos. Não contente, ele se referiu e relembrou a morte do pai de Michele, Alberto Bachelet, que morreu torturado pelo regime Pinochet em 1974. Michele também foi torturada e Bolsonaro sempre faz questão de tripudiar de vítimas de regimes ditatoriais. Ele sempre faz questão de relembrar com alegria comunistas mortos. É quase uma cultura, assim, para ele. Quase um grito de guerra. Não existir respeito pela morte, não existir respeito pelas vítimas da ditadura. As palavras de Bolsonaro foram replicadas na imprensa mundial e a imprensa mundial repudiou o discurso dele. Quer dizer, é um desastre diplomático. Bolsonaro parece, na verdade, um adolescente fora de controle, distribuindo insultos. Naquela fase que o adolescente está impossível, é surreal e desesperador. Para não falar o mais óbvio, né? Comemorando e festejando tortura, como sempre fez. A repulsa desse governo aos Direitos Humanos e à festa que se faz em torno da ditadura é uma coisa que sempre foi óbvia. O mundo, eu acho, está olhando para isso chocado, né? Porque por mais que a gente tenha uma onda ultraconservadora no mundo, não existe esse nível de desrespeito à morte e à ditadura. Não existe esse nível de consagração à tortura. Isso aí, infelizmente, me vejo obrigada a dizer só no Brasil. Não se vê em outro lugar. A questão é que agora isso está ultrapassando todos os limites da diplomacia, todos mesmo, de modo que Bolsonaro está incomodando, inclusive, a direita. Aí, para completar, Michele Bachelet convida a Ana Estela Haddad, a esposa de Fernando Haddad, para fazer parte da Fundação Horizonte Cidadão, que é uma rede internacional de proteção à primeira infância. E Bolsonaro posta essa notícia, né? Como ele se comunica com o mundo, às vezes as redes sociais, ele posta essa notícia com a legenda. Tire suas conclusões. Eu tirei minhas conclusões. Duas grandes mulheres trabalhando por uma grande causa e um grande imbecil falando e tagarelando, sem fazer nada, por causa nenhuma. Ficou assim a minha conclusão. E é de vocês. Deixa aí nos comentários qual a conclusão que vocês tiram diante desse vídeo. É isso. Pedindo comentário, aprendendo a engajar os vídeos agora. Ossos do ofício. Vou aproveitar e pedir aí esses likes. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E obrigado pela companhia, obrigado pela semana. Semana que vem tem mais. Tchau!